tá tudo preparado aí, me avise quando estiver tudo ok, oh desculpe, sorry, eu comei muita coxinha hoje, oh tá, tá gravando, tá ao vivo, olá povo brasileiro, eu sou o presidente Trump, hoje eu vou entrar em contato com o Turinga, gostaria muito de conhecê-lo, é, pode fazer a ligação para ele agora, alô, alô Turinga, alô, alô Turinga, estou te ouvindo, Turinga, por que você é tão bravo sem Turinga, aprendi foi com o vovô, Turinga, eu vou pagar para você uma viagem aqui para minha casa, com tudo pago para você conhecer os Estados Unidos, Agora eu lavei a égua, choveu na minha roça, Turinga, me diga uma coisa, o pessoal aí da chacra, o pessoal aí, a gente boa, Turinga? É tudo nóio, Turinga, posso lhe fazer uma pergunta? Por a caridade, oh, se for para fazer pergunta besta, é melhor a redata aqui, viu? É uma pergunta muito séria, que aqui nos Estados Unidos, nós fazemos para todo mundo, Bom, a pergunta é a seguinte, Turinga, eu vou te dizer uma frase, e você vai dizer para mim, quantas vezes eu disse essa frase, ok? Bom, vamos lá, Tifu, 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 então Turinga, quantos Tifu deu? Turinga, não desligue, não fique bravo, não desligue, antes de desligar, Turinga, o que o pessoal deve fazer com o like, Turinga? Atola o dedo nessa porra, então é para passar o dar like no vídeo, mesmo se não gostou, Turinga? Bota para roubar nessa porra, bem pessoal, vocês ouviram aí o que o Turinga pediu? Não esqueçam aí de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar, parece que a ligação caiu, logo, logo eu entraria em contato com o Turinga novamente. Um abraço a todo o povo brasileiro. Um abraço a todo o povo brasileiro.